Eu sou o Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Hoje eu vou falar de um livro que eu já escrevi sobre, eu comentei semana passada que eu estava fazendo uma matéria sobre um livro que foi lançado exatamente nesse primeiro dia de novembro e que, por uma questão de embargo da publicação, não sei se vocês sabem como isso funciona, a editora acaba permitindo que os jornalistas tenham acesso em primeira mão a determinadas obras, publicações. Então você pode assistir uma temporada de uma série, por exemplo, um filme, ouvir um disco antes de seus lançamentos, mas aí você vai lá e assina uma nota dizendo assim, tudo bem, eu posso falar desse filme a partir do digital. É o embargo, a famosa NJ, eu acho que é o nome que dá para isso, enfim, uma hora desce, depois da noite desce, não vou ficar puxando aqui sigla em inglês, mas acho que é isso, acho que é NDA, que é justamente um termo de compromisso, que você não vai falar daquilo antes da publicação. E passei por isso, passei a semana passada em ter mergulhado nesse calhamaço chamado Surrender. Outras páginas ao todo, 600 e... Lá vai perto, mais 600 páginas, porque chega no final, aqui tem um índice, aí são 600 páginas, umas 40, 50 páginas de foto, índice emissivo, as citações, enfim, de onde saíram os trechos citados. Surrender, 40 músicas, uma história, assinada pelo Bono. Bono, é claro, vocalista do U2, uma das maiores bandas da história, não tem o que falar, se goste ou não do U2, não tem como negar que dessas bandas que dá passos gigantescos. E quando eu fui incumbido de fazer essa tarefa, inclusive a resenha já está no ar, eu não vou colocar o link aqui, vou deixar para... colocar o link quando sair impresso. Aí eu ponho o link aqui e fica mais fácil, mas por enquanto vou deixar o link só para o site da Editora Intrínseca, que é quem está lançando esse livro, e quando eu fui incumbido dessa tarefa, eu pensei assim, puta, meu, sentimentos mistos, né, aquela coisa bem... E aí? Vou encarar uma biografia, uma autobiografia, escrita por um dos caras, que é um dos maiores egos da história da música pop. Assim, não sei se o Bono é um dos maiores, porque, assim, são os egos gigantescos, mas ele não se envergonha do próprio ego, né, um cara que sabe lidar com a coisa da grandiosidade, da opulência, um cara do nível do Fred Mercury, né, esses sujeitos que sabem do tamanho do seu carisma, o tamanho da sua contribuição à história, e não tem menor pudor em mostrar isso. São grandes nomes que conseguem fazer isso, às vezes os nomes que não são propriamente grandes, mas, enfim, também conseguem fazer. Não é o caso do Bono, né, o Bono é, como eu citei, vocalista e fundador de um dos maiores fenômenos culturais do final do século passado, né. Agora, olhando aí, para quem nasceu há pouco tempo, olhando o U2 em retrospecto, não dá para ter ideia, mas, assim, só para ficar num parâmetro básico, assim, primeiro que o U2 talvez tenha sido a maior banda dos anos 80, numa época que banda não era tão grande assim. Se você tinha uma banda e ela chegava num tamanho gigantesco, era falando do tipo, sei lá, Dire Straits, Supertramp, Simple Minds, bandas que eram grandes, mas não eram gigantescas, né, não era o Led Zeppelin, não era o, sei lá, o Stones, né, umas bandas dos anos 70 ali, que eram gigantes. A partir dos anos 80, a indústria se profissionaliza cada vez mais e condensa aí na figura do popstar único como seu principal produto, né, não por acaso é a década em que a gente vê o surgimento de nomes como, não surgimento, né, a consolidação de carreiras, que já vinham acontecendo aí, cada um à sua maneira, de diferentes formas, mas estou falando do Prince, do Michael Jackson, da Madonna, do Bruce Springsteen, sei lá, do George Michael, um monte de artista que passou a ter um lugar, o artista individual, né, passou a ter um lugar de protagonismo, coisa que não acontecia desde os anos 60. Por mais que você tivesse grandes nomes da canção e das massas, durante os anos 60 e 70, os principais protagonistas eram bandas, principalmente quando a gente está falando de pop internacional, né, não especificamente aqui no Brasil, né, se essa mudança acontece no Brasil, curiosamente, ironicamente, a partir dos anos 80, né, que é quando as bandas começam a se estabelecer em contrapartida ao sucesso individual, que era meio que a regra. O fato é que o U2 está do mesmo tamanho desses artistas que eu citei. É muito fácil ter o foco principal no Bonovox, é um vocalista, que não sei nem por que ele não assinou como Bonovox, sabia que ele só assinava como Bono hoje. Ou com o Ed, né, que é o guitarrista, são os dois principais nomes da banda, embora a autobiografia faça questão de frisar a importância tanto do Larry, que é o baterista, Larry Miller e Júlio, quanto do baixista Adam Clayton. Já já falo sobre isso. Mas o fato é, eu vou ler uma história, esse cara contando a própria história, aí tem uma mistura de curiosidade, porque eu quero saber como é que esse cara conta, será que ele é escroto, será que o jeito que ele conta a história é arrogante, o cara se acha o tempo todo, ou ele tenta fazer o humildão, tenta dizer que, nossa, como assim, isso aconteceu comigo sem querer. E assim, falando também de parâmetro de pop, o U2 é da mesma geração das bandas que a gente se refere hoje como bandas de pós-punk. Estou falando do Joy Division, estou falando do Gang of Four, do Public Made, do Ted, que é a banda do Johnny Rotten, quando virou John Lino, e, eventualmente, de artistas que apareceram depois, mas estavam ali no mesmo patamar. Estou falando dos Smiths, estou falando especificamente do pop da Grã-Bretanha, e, afinal de contas, U2 é da Irlanda, outra mudança de parâmetro, que as bandas que faziam sucesso no mundo ou eram americanas, ou eram inglesas. Não tinha muita gente da Escócia, da Irlanda, ou de outros países anglófonos, como a Austrália, enfim. Não era comum, era sempre Inglaterra, e os Estados Unidos. E o U2 vem da Irlanda e consegue dar um salto gigantesco e se torna a maior banda dos anos 80. Eu não consigo pensar em outra banda tão grande e que, mais do que simplesmente uma banda que atravessa uma década inteira crescendo cada vez mais, que deixou de ser uma banda daquele tamanho ali dos Smiths, do Disney Mary Chain, do, sei lá, do The Fall, tocando ali para mil, duas mil pessoas, quando muito, quatro mil pessoas. E os caras vão para os estádios, né? Mais do que simplesmente se tornar uma banda gigantesca, ainda mantendo as referências originais, né? E é muito curioso isso, como eles não propriamente se vendem ou se tornam mais palatáveis para conseguir atingir um público maior. Eles têm a pachorra de fazer um disco sobre os Estados Unidos. Passam um tempão fazendo turnê lá e os caras, pô, tem uns Estados Unidos aqui que a gente quer contar essa história. Fazem o Joshua Tree, um dos principais discos dos anos 80, um dos principais discos da história da música pop. Tem um monte de música que você conhece, que é emendado com... Já estava ali nessa tendência ali no Forgetable Fire, né? O disco de 84, que é o que tem em Prime, em Bedenham of Love. É uma música que eles fazem em homenagem ao Martin Luther King. O Joshua Tree vem, acho que em 88, 89 vem o Rattle & Rump, que não é propriamente um bom disco, disco duplo, meio que continuação do Joshua Tree, mas é também um filme, né? É um treino que o YouTube faz em relação à sua presença em outros lugares também. É um filme que estreou no mundo simultaneamente e tal, e na década seguinte os caras se reinventam de novo. Voltam a pensar mais do que a Irlanda, a Europa, a partir de um disco gravado originalmente em Berlim. Depois tem o outro, o Zoropa, que pra mim é o melhor disco do YouTube. Acho maravilhoso. E, finalmente, o pop, né? Que seria o auge dessa primeira fase da banda. A partir do pop, tem um disco ainda bom. Eu não gosto do pop, eu acho pop bem chato. E depois eles lançam aquele All That You Can't Leave Behind, que é ok, é bom, mas não é incrível. E aí fecha o arco da fase boa do YouTube, que era justamente do século XX. No século XXI, eles se tornam meio que uma caricatura deles mesmos. Não é tão legal. Um amigo meu comentou isso outro dia, que era... eles parecem uma banda cover de killers. Achei muito bom. Muito bom. E essa história é a história que a gente conhece, né? E aí, por tentar puxar a história do YouTube, e realmente não tem nenhum marco na história do YouTube que tem a ver com a história do rock antes da banda estourar, né? como você tem, sei lá, o encontro do John Lennon com o Paul McCartney no quintal da igreja de Liverpool, ou quando o Keith Richard aborda o Mick Jagger, ela é do contrário. O Mick Jagger aborda o Keith Richard olhando nos discos de blues que ele estava carregando embaixo do braço, ou como o Jimmy Page começou a pensar em transformar o que seriam os novos Yardbirds no Led Zeppelin, né? Tem todos esses momentos, né? E aí vai pro Talking Heads, você pode puxar aí o Nirvana, todas as bandas têm esse momento ali pré-estrelato que acaba de um jeito ou de outro entrando na mitologia do rock, né? E o YouTube não tem disso. É uma banda super careta em vários aspectos, não propriamente no aspecto literal, né? No sentido de que ah, eles não usam drogas, eles enchem a cara e usam drogas e falam sobre isso o tempo todo. O livro é bem cru em relação a isso, né? Não chega a ser essa coisa meio de transformar isso em uma coisa ostensiva, né? Hedonista, né? Como gostam de falar, mas ele não tem por que fingir sobre isso. E o o que a gente conhece o YouTube é o momento em que ele se torna gigantesco, né? Primeiro o Sunday e o Glory Sunday e toda a referência de uma banda da Irlanda cantando a questão do exército pela libertação do país, né? O Ira é um grupo terrorista. Depois eles tocam no Live Aid também, o primeiro grande momento da história da banda. Mas é uma banda super comportada, né? O Bono é casado até hoje com a namorada de adolescência dele, a Ali e o Larry também, a mesma namorada, virou a esposa dele, o baterista. Os outros dois separaram, né? Um, quer dizer, separou logo mais cedo e o outro mais vida louca. O Bono vai contando essa história. Tá, beleza, então tá. Vou ler esse livro que conta essa história. Ok. E qual a minha surpresa? Que o livro é bom. O livro é bem escrito. O Bono realmente sabe conduzir um texto, né? Eu não digo que é um livro incrível, mas tem momentos muito fodas. Ele tem a coisa de contar a própria história, né? Obviamente. Mas ele entra também em questões pessoais, né? O livro começa com ele na mesa de cirurgia achando que vai morrer. E fala da relação dele com a mãe, que ele perdeu a mãe cedo, a relação com o pai, que tinha toda uma crise ali, a relação, uma espécie briga entre os dois. Não era propriamente uma briga, mas tinha uma tensão entre os dois. O irmão, o outro irmão, que ele descobre depois que era irmão, enfim. E aí, como ele conheceu a banda, e no sentido de fã de música, se você gosta do YouTube, é ótimo. Tem várias histórias de como... O livro é dividido em canções, né? Ele batiza cada capítulo com o título de uma música. São, como o subtítulo diz, são 40 músicas. E nessas canções, nesse capítulo sobre as canções, ele vai lá e conta como foi a gravação, de onde vem a inspiração, como ou ele ou o Ed começou a fazer uma determinada parte, aí o outro foi lá e completou, de onde vem a inspiração fulano que falou uma frase tal. É muito bom, é muito bom. E aí, além dessas questões pessoais, né? O Bono falando dele mesmo, as questões de saúde, as questões que ele se envolveu depois como ativista de direitos humanos, né? O principal do livro, além do fato dele ser bem escrito, é que o Bono é muito irônico consigo mesmo, né? Ele se zoa o tempo todo. Ele se coloca numa situação de autodepreciação que deixa o livro melhor de ler, né? Porque aí, assim, a terceira parte do livro, por exemplo, que é a partir do século XXI, quando o Bono já é uma celebridade gigantesca, a gente só fica vendo ele encontrando com o Gorbachev, com o Prince, ah, veio o Paul McCartney e veio me pegar em Liverpool, no aeroporto de Oleno. O tempo todo ele falando, tirando onda, assim, tirando onda do jeito dele, né? Ele não fica falando, nossa, conheci o Steve Jobs. Não, fui conversar com o Steve Jobs, falei pra gente fazer um iPod preto. E essa parte é chata do livro. não é tão legal. Porque acaba sendo uma espécie de name drop. Tem um capítulo que é quase umas 20 páginas, que é basicamente o Bono entrando em diferentes situações em países da África, mostrando como a AIDS está destruindo o continente todo. E aí ele começa a conversar, de fazer um fundo pra salvar aquelas pessoas e acaba chegando a Condoleezza Rice e ele não gosta do chefe dela, que é o George W. Bush, que foi presidente duas vezes dos Estados Unidos e fica, puta, será que vou trabalhar com ela? E descobre que a Condoleezza é ótima, super mão na massa, resolve tudo, não sei o quê, só que chega uma hora e ela fala assim, Bono, o Bush está vindo aí, vamos lá tirar aquela foto com ele. aí o Bono falou, porra, mas não, não quero tirar uma foto com ele, estou contando do meu jeito aqui, não foi assim que rolou, vou tirar uma foto com ele. Ele nem liberou a grana que a gente está pedindo, aí ela dá um ultimato no cara, ele fala, então tá, então a gente não tem mais o que conversar, porque pra você ter a grana que você está pedindo, talvez mais, você precisa ir lá e apertar a mão dos caras. E é isso, é um capítulo de 20 páginas que o cara basicamente justifica por que que ele foi lá apertar a mão do Bush. Mas antes disso, a história ali das duas primeiras décadas da banda é muito, muito bom. É um livro que me fez voltar a ouvir a banda que eu gosto, não está ali no meu panteão, mas é uma banda ótima, já vi duas vezes ao vivo, veria uma terceira, eu acho, mesmo os caras estando mais velhos, eu acho o Ed um dos melhores guitarristas dos anos 80, assim, é um gênio, é um gênio, tipo, se tem um gênio no YouTube, esse é o Ed. E o Bono tem esse papel, ele tem essa coisa da religião, e aí tem outra coisa legal do livro também, que é o fato de que ele abre para diversas das elucubrações que o Bono tem sobre assuntos que diz respeito à vida de qualquer um, sabe, a paternidade, envelhecer, a relação com os pais, a relação com os amigos mais próximos, como a amizade atravessa os anos, como é que você convive décadas com a mesma esposa, né, o que você faz para o casamento ter algo bom, ele reconhece que ele faz parte de uma população minúscula de pessoas na história da humanidade que pode viver sem se preocupar com trabalho, porque tem dinheiro para parar de trabalhar, trabalha porque gosta, é um livraço, sabe, eu coloco ele ali no mesmo lugar em que outras autobiografias, especificamente, estou falando do Crônicas, o primeiro volume do Dila, o Como Funciona a Música do David Byrne, e também, eu gosto muito, não é uma autobiografia, mas está muito nesse lugar, que é o Many Years From Now, do Paul McCartney, que é escrito pelo amigo pessoal dele, Barry Miles, e dá para ver o Paul falando, é um livro que é a voz do Paul, e o Verdade Tropical, né, do Catan Veloso, são livros escritos por autores de canção, e que conseguem entender que o texto prosa pode ter uma qualidade diferente da qualidade que eles colocam no texto lírico, no texto poético, e nesses casos aí que eu citei, todos eles vão muito bem, são ótimos leitores, assim, o próprio Men Years From Now, do Paul McCartney, tranquilamente, podia se passar por uma autobiografia, eu acho que o Paul só falou, cara, não, botar isso na mão do Barry Miles, porque eu não vou ter tempo para escrever isso, prefiro alguém, e o Barry Miles é muito foda, a autobiografia foda dele é a do Zapa, também acho que dá para entrar, e não é tanto assim, porque o Zapa também é outro desdobramento, mas ele manda muito bem, e antes de encerrar mais esse climatias, vou lembrar aí que nessa quarta-feira, dia de finados, teremos uma boa novidade, muita gente vai comemorar, uma novidade, a gente está numa semana de comemorações, né, e rapaz, esse discurso do Bolsonaro de hoje, cara, que cara, escroto, né, bicho, puta que o pariu, e esse papo das torcidas organizadas expulsando as pessoas da rodovia, e isso, vi isso tudo depois da maratona de shows dessa terça-feira, fui no Violeta de Outono, no Centro da Terra, que eu estava fazendo lá, foi shows aço, depois carreguei duas amigas para ver, primeiro a Brux, e depois a Ana Frango Elétrico, no primeiro, não, foi o segundo dia das atrações, o Primavera, o festival, que acontece especificamente no fim de semana, mas durante a semana inteira, separado em vários lugares da cidade, tem outros shows desse festival, hoje, no Cine Joia, ontem teve Tuio, teve quem mais, uma amiga minha estava justamente comentando isso, que ela foi ontem, gostou muito do Tuio, eu gosto do Tuio, não é das minhas bandas favoritas, mas acho massa que eles existam, e finalmente o, tem outras atrações, o Primavera, durante a semana, e só consegui assistir o show da Brux, o filmzinho do show da Brux, e o show da Ana Frango Elétrico, que eu fui lá ver, terceiro show da Ana que eu vejo, cada vez melhor, cada vez melhor, ela é muito boa, e, bom, é isso, lembrando aí que, nessa quarta-feira, tem mais que o Matias, e logo depois do que o Matias, tem essa novidade, no próximo que o Matias, eu aviso, e na sexta-feira, eu lembro aí, põe o link, sobre esse texto, que eu escrevi, para o, sobre essa biografia do Bono, e faltam, 40 dias, olha só, para o Matias acabar, para o Matias.